E agora, Geeks & Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi. Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa Geeks & Beer, nessa sua tarde gelada aqui em São Paulo, aliás, comparando com o programa passado, quem assistiu o programa passado viu que nós pegamos 30 graus de temperatura vindo pra cá, hoje estamos numa temperatura média de 15, 16, até deu uma esquentadinha. Estamos hoje com o Sérgio Miller, da Cervejaria Molinários. Cadê as palmas aí, Gabriel? Peraí, calma lá, Gabriel. Parou o tempo, vai sair as palmas. Então vamos bater palmas ao vivo. Sérgio Miller... Não deu. Então pronto, palmas! Seja muito bem-vindo. Nossos defeitos especiais hoje deu um tilt. E vamos bater um papinho hoje aqui. Eu, Miro Leite e Ronaldo Rossi. Começa aí, Ronaldo. Aí, aí, aí! Sérgio, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Eu acho que das pessoas que estão aí nesse meio cervejeiro... Cara, eu sempre te falo, falo de você quando uso o case falando de cigano, que é um dos caras que vale muito ouvir, sabe? Vale conversar, é um cara com uma cabeça diferente, com uma visão diferente do mercado. E a gente vai conversar a respeito do Molinários, que é uma cervejaria cigana que só faz IPA. Que beleza. Começar tomando, você tá com sede. Você tá sempre com sede, né? Você é dos meus. O legal, o legal de ser barrigudo é que você tá sempre com sede. Não é isso? Verdade, verdade. Vamos fazer um pouquinho de inveja pra quem tá lá de lá. Ah, esse barulhinho é mágico. É, isso é melhor pra quem tá no Spotify, depois na reprisa, que é só no áudio. Esse pint... Não perdi, Mário. Hoje o senhor vai tomar no pint. Muito obrigado. O Miro vai tomar também num copo grande. Poder mostrar o X, ó, do X. É, pode, é do X. É, queridíssimo, X. Ele tá aqui com a gente. É um brother completo. Tá aqui com a gente. E aí eu vou ficar num copinho esquisito hoje. Copinho de fresco. Não, mas não. Então mostra de quem é também, cara. É o logo novo dos caras, cara. É o logo já com a salamandra, com a maleão, sei lá. Está bonito. Só que a Bernardes não tá mais, tá produzindo ainda. Tá. É que mudou o modelo lá, né, pelo que eu entendi. O Daniel vendeu o espaço dele, o Daniel vendeu a participação. Não sei exatamente, não falei com ele, só falou que ele tava saindo. O Daniel também deu boa história pra contar, antiga, foi aluno lá no passado distante, nas primeiras turmas de... Não, primeiro brinda, você sabe que sete anos demora muito pra passar. Mas eu não lembro, eu só tava pegando o perfume, cara. Saúde, saúde, saúde. Saúde, velho. É sensacional a cerveja. Só concluindo, o Daniel vendeu lá, enfim, entregou. E eu estive esse final de semana dando aula, curiosamente, um dia aí, exatamente na frente. O espaço que a gente usou lá pra dar aula era exatamente na frente da Bernardes. Não deu tempo de falar com ele, mas de qualquer forma, aquele abraço, meu amigo. Vamos lá. Antes de entrar do assunto com o senhor, deixa eu falar um negócio. Você deve ter recebido. Eu recebi umas 800 vezes ontem a história do Bolsonaro liberando o milho. Cara, a galera fala tanta bosta, mas tanta bosta reunida, que eu recebi agora há pouco um cara falando assim, não, porque o cara tá querendo matar a gente liberando milho transgênico, mano. Os caras conseguem virar o rolê de um jeito absurdo, né? Tipo... Ou estender a fake news. O senhor recebeu esse negócio também? Recebeu? Algumas vezes? Ninguém que não recebeu. Assim, de ontem pra hoje, o que tá se propagando a respeito do assunto é um negócio impressionante. Ah, os caras tão virando, tá igual aquelas pombas, né? Aquela cerveja de pomba moída, lembra? Aquela, porra, cerveja... Certamente o negócio que mais contou na internet pra mim, mais do que a cerveja com gás hélio, do negócio da Samuel Adams, foi o negócio da pomba. Pô, ele tá batendo já. Mas concluindo o que acontece? Nada, ok? Então, assim, tipo, o que muda em relação à cerveja de milho? Nada. Nada. E, por nosso caso, não muda menos ainda, porque eu não acredito que nenhum de vocês que estão aí ouvindo a gente vai deixar de tomar uma Molinários ou no Whey pra tomar uma Skol, que vai ter 50% de qualquer merda, porque é um pouco mais barata. Não vai, não tem essa história. Então, assim, é um público que não é o nosso, uma história que não muda nada. Mas, por outro lado, a gente começa a bater palma por um ganho evolucionário gigantesco pro nosso lado, que foi o fato de poder usar os ingredientes de origem animal, né? Exato, e chamar de cerveja. Pô, finalmente, né, cara? Demorou essa onda. Pô, a gente, por quanto tempo, cara, a cerveja era importada com mel que a gente não podia usar? Não, a da Honeydew tem um agravante. Ela é um incentivo lá do governo inglês, que é só coisa orgânica. Adivinha de onde ela importa o mel orgânico? É do Brasil. Que beleza. O principal importador de mel da Honeydew é o importador que puxa do Brasil. Lá pode chamar de cerveja e aqui, usando o mesmo mel, a gente não consegue. Não conseguia. Agora consegue. Mas, puta, não, ainda não pode ainda. Tem que bater o decreto pra poder ir lá primeiro. Não é só o Doa. Não, ainda não tá valendo. Mas, independente disso, o cara chegou, o cara fez aí essa história, numa época de mapa, a gente fez uma discussão com o mapa uma vez. Cara, como que vocês liberam importação, seja, de bacon? Lembra só da Rogue? A Rogue transformou com bacon, mel, com o negócio. Pô, eu fazer aqui uma com mel, eu não posso. Com chocolate, eu não posso. Na época, nem viajava na história de lactose. Pô, é chato demais essa história. Falar de coisa boa. Mas, às vezes, não muda nada, ok? Você aí que recebeu esse negócio e não entendeu o que acontece, não acontece nada. Fica tranquilo. A gente só é. E ignore mais um café. Só favorece poder usar qualquer coisa na cerveja. Agora, que é uma coisa que a gente brigou esse tempo todo pra poder fazer. Mostrando aqui na imagem, Bet01 da Onway. Fala dela primeiro, Sr. Sérgio. Conta a história dessa cerveja aí pra gente. Por favor. Bom, essa cerveja é uma cerveja... Você chega mais perto do microfone, eu não morde também isso. Essa cerveja é uma cerveja... É uma West Coast EPA, né? É uma cerveja com uma base bem leve. É maltada, sim. Ela precisa dar suportes, como qualquer cerveja, como qualquer EPA, pra carga de lúpulos. Na Molinares, nós usamos sempre pelo menos 20 gramas por litro. Quer dizer, é uma carga... Não é pouca, né? No mercado, e aí, comparando com o mainstream... Então, quer dizer... Absurdo. Essa diferença, ela é bastante relevante. Então, é uma cerveja, por ser o West Coast EPA, uma cerveja bem lupulada. Nós estamos falando aqui de 75 IBU, né? Nossa unidade de referência de amargor. Com um final bastante seco, né? Exato. Então, é uma cerveja que se propõe a ser uma West Coast tradicional mesmo, né? Porque você merece um abraço. Eu vou dar depois fora da câmera, vocês vão ficar inscritos pra gente. Mas olha assim, tá meio chato demais esse negócio cheio de frescura em IPA também. Não tem uma IPA tradicional, né, mano? Você acha, hoje em dia, a galera inventou tanta moda, colocou tanta fruta, tanta lactose, tanto que a gente perdeu a essência da... Tudo ficou em New England. Do que é uma IPA. Então, tudo ficou... A galera esqueceu que cerveja tem que ser amarga. Então, assim, a gente tem um monte de IPA doce no mercado, essa proposta de New England e afins. Mas agora tem stout, agora só tem stout doce no mercado. Vai tomar stout. Não tem mais stout amarga. Pô, o que aconteceu com a gente? Então, parabéns por ter feito a cerveja. Essa na sua lista de 15 é o quê? Número 13, 14? Essa daí é a 15ª cerveja. Essa é a 15ª, muito bem. Nós estamos indo agora completando dois anos de mercado, dois anos com a Morinários, 100% focado em IPA. Nós falamos isso com toda clareza. Não queremos fazer outro estilo de cerveja. É o estilo que eu mais gosto de produzir, de beber, de compartilhar, enfim. Eu acredito que o mercado pode ter um ganho enorme se outras cervejarias também se especializarem em outros estilos. Sim, sim. É isso aí. É problema de escola, é problema de... Exato, exato. Quer dizer, ter foco, né? Quando você tem um foco, você acaba se dedicando muito mais àquilo, né? E se especializando, né? E o consumidor final acaba ganhando muito com isso. Nós vamos contar a história da Morinários como um todo. Miller é o cara do Moinho. É o cara... Pô, bacana o sobrenome do cara. Já tem tudo a ver com cerveja. É o cara do Moinho em alemão e Morinários é o cara do Moinho em latim. Então tem tudo a ver com a proposta do cara que já fazia o Moinho lá no passado distante. Mas não vou puxar o saco, não vou falar uma coisa só. Quando eu fiz o livro, que agora, se Deus quiser, está vindo aí, né? Continuamos esperando. O Sérgio também está ansioso. Foi um dos primeiros aceites que eu tive na hora que eu chamei para estar comigo na Projeto do Livro. E a ideia do livro foi assim. Cara, eu vou ter que colocar uma IPA. Eu vou. Mas, assim, um mercado saturado de IPAs, né? Saturado de IPA. Vamos pegar alguém... Então, no caso dele, tinha que ser IPA, porque se fosse IPA não era nada. Absolutamente não tinha o que fazer. Mas foi muito fácil escolher, porque eu usei a Black, né? Eu acabei usando a Black. E aí, na proposta de ser, dentro de uma Black, eu desenho corretíssimo da cerveja. Eu tenho todas as outras com a mesma proposta. Então, você não traz lúpulos sobrando, você não traz malte faltando. A sua ideia é do equilíbrio. Então, poder encontrar dentro dos estilos base, das famílias, não é isso? Você faz a ideia da Molinarius. Acho que você conta. Agora, fala você daqui para frente. Falando essa história de como foi dividir toda essa linha em cinco famílias e, a partir daí, não repetir rótulo. Então, diferente do que tantas cervejarias fizeram, você faz a mesma cerveja, troca um lúpulo e chama de outra coisa. Ele fez cervejas com propostas diferentes, sequenciais, e dentro dessas famílias. Não é isso? Então, conta aí um pouco. É isso. Bom, como nós nos propusamos a fazer somente IPA, e isso é um ponto interessante, porque no mercado muita gente diz IPA, mais uma IPA entrando no mercado. Exato. E quem realmente produz a cerveja, conhece de cerveja, sabe que as possibilidades são infinitas. Sim. Por quê? Porque você pode mexer com tudo, e é o que nós nos propomos a fazer. Temos 21 subestilos. Tinha contado isso, João? Pois é. E sem idiotices outras novas. Não, estou falando somente de IPA. Então, são 21 subestilos. E dentro desses subestilos, quer dizer, você também pode fazer variações que não têm fim. Você tem um intervalo ali de início e fim de qualquer coisa, de qualquer ingrediente. Então, o que nós podemos mexer? O mix de malts, lúpulos, tempos, temperatura. Enfim, você tem uma gama de opções aí que não têm fim. E eu tenho um prazer enorme de desenvolver receita. Se tem uma coisa que eu gosto é parar para ficar desenvolvendo a receita. E nada mais estratégico para um cigano ter esse viés. Isso, exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque, obviamente, você precisa de muito estudo. Eu não acredito nada na vida que não funcione com um basamento teórico. E quando eu falo em basamento teórico, é na fonte da informação. Infelizmente, eu observei ao longo desses anos, desde cervejeiro caseiro, trocas de informações, muitas vezes entre grupos, fechados, onde se propaga uma informação que tecnicamente está incorreta. E vira uma verdade absoluta. E vira uma verdade absoluta. Historia coletiva vira verdade absoluta. Então, assim, eu, pessoalmente, eu sempre gostei muito de estudar. Tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre acreditei na questão do embasamento técnico. Eu sempre fui, eu vim de área técnica, mesmo na vida corporativa, por mais de 25 anos. Então, eu acredito no embasamento técnico. Então, assim, eu tenho mais de 10 livros técnicos de IPA que eu leio praticamente todos os dias. Então, assim, fora blogs, enfim, artigos que estão soltos aí pela internet, informação existe, você precisa querer buscar. Filtrar, primeiro filtrar, o que tem de bobagem também é uma festa. Então, a nossa proposta, efetivamente, é o quê? É fazer isso. Nós não queremos vender IPA ou colocar no mercado IPA. Nós queremos colocar experiência sensorial. É isso aí. Por internet do IPA. E aí nós colocamos a black, e aí a black das 67 cervejas do livro era a mais amarga. Era porque quando você tem uma india black ale de saída, você já tem uma carga extra de amargor vindo do mal de torrado. E mais do que isso, você tem uma distringência que ele traz. E, naturalmente, uma distringência diminui a percepção de doçura residual. Então, era a cerveja mais amarga que eu tinha. E eu fiz com chuleta, se não me engano. Não era isso? Era uma coisa... Cara, uma carga sensacional. Eu sei que eu pirei depois da foto, de sentar e falar, beleza, agora vocês me esquecem um pouquinho. Eu vou aqui aproveitar a foto. Ficou realmente muito bacana. O senhor veio lá do mercado... Do mercado do meio corporativo. O senhor é da área de finanças. O senhor cansou de ser rico e quis ter o glamour cervejeiro. O senhor quis trocar a facilidade da vida pelo glamour cervejeiro. Eu tinha como um hobby. Eu acabei, por conta do hobby, tendo um desenvolvimento técnico enquanto eu estava na vida corporativa. E isso me ajudou quando chegou em 2017. Eu saí da vida corporativa e resolvi pegar um papel e um lápis e fazer algumas contas. Por quê? Porque do ponto de vista técnico, que é o desenvolvimento, a elaboração e o desenvolvimento da cerveja, eu estava realmente confiante naquilo que eu podia oferecer. Você chegou a ganhar prêmio da Serva, não chegou não? Cheguei, cheguei. Eu tive a oportunidade, eu usei... Quer dizer, a Serva sempre foi um... Eu, inclusive, retornei recentemente à Serva, mesmo sendo profissional, por conta do trabalho que está sendo feito pela atual diretoria, que eu acho fantástico. Tem uma diretoria mais raiz, né? São cervejeiros mais raiz. Eu não acompanhei isso. O Rodrigo Rosa... O Rodrigo Rosa... Toda a turma que está junto ali, está todo mundo na mesma página. Então, eu sempre acompanhei, quer dizer, participei da Serva e comecei em 2012, como eu disse, em 2015, eu participei do meu primeiro campeonato, foi o estadual da Serva. Eu fiquei em segundo lugar na ocasião, o que até me motivou a parar de fumar depois de 28 anos. Pois é, isso é interessante. Fala por que você precisou parar de fumar. Conta a história da tua esposa lá que você estava usando. Pois é, a minha esposa, Adriana, ela sempre me acompanhou nesse projeto. Na verdade, comecei... Minha segunda esposa, eu comecei a fazer cerveja praticamente quando eu conheci a Adriana. Então, ela acompanhou desde o início. E quando chegou até 2015, nesse estadual da Serva, eu pedia que ela sentisse, né? O que você está sentindo de aromas e sabores? Percepção sensorial terceirizada. Terceirizada. E aí, quando veio esse segundo lugar no estadual da Serva, eu fiquei muito motivado a dizer, pô, peraí, você quer ser um bom cervejeiro? Você não pode terceirizar a análise sensorial da sua cerveja. E aí, eu acabei largando o cigarro. Estou há quatro anos sem cigarro. O que melhorou, obviamente, muito do ponto de vista de aroma, percepção de aroma, percepção de sabor. Outro universo, né, Adriana? Outra vida. Então, isso foi importante. Aí, no ano de 2016, eu participei também do campeonato estadual. Na ocasião, era o Specialist IPAs. Eu levei a Black e uma Belgian. As duas foram para a final, finalistas campeãs na sua categoria. E a Belgian ganhou a competição. E acabamos fazendo um primeiro lote, que era resultado do concurso, lá com a Votso, né? Uma Belgian IPA. O pessoal conheceu? O Flávio esteve com a gente semana passada? Foi ele que estava aqui? Foi, foi com ele. E naquele mesmo ano, eu também ganhei no Estadual, no Nacional, no Rio de Janeiro, né? Foi muito curioso, porque eu fui até com duas costelas quebradas ali e fiquei aguentando de dor até. O laburo cervejeiro, meu chão. O laburo cervejeiro. O laburo cervejeiro, né? O laburo cervejeiro foi lá do sangue, né? Faltou alguém te falar, carrega o marril aqui enquanto isso ainda. E isso acabou, de alguma forma, me abrindo portas para cervejarias, cervejeiros, eu conheci muita gente no mercado. Então, quando eu decidi entrar no mercado, que eu me sentia preparado para fazer o que eu me proponho a fazer, eu já tinha um conhecimento, né? De cervejarias, cervejeiros, enfim. Isso me ajudou muito no começo, né? Mas o mercado não é fácil. Muito pelo contrário. Muita gente acha o... Muito pelo contrário. O mestre Ronaldo, um grande pioneiro desse mercado, das histórias que ficam horas aí falando. É, mas eu falo assim, você quer gastar dinheiro com cerveja? Vai passear na Europa, tá ligado? É isso aí. Vai curtir seu dinheiro na Europa, você vai voltar, não vai fazer nenhum inimigo. Você ainda volta mais no azul do que ir trabalhando com cerveja. Não vai fazer nenhum inimigo, não vai se divertir pra caralho. Bom, vocês têm que tomar esse negócio, que o Jô Mia já acabou. É legal, quando alguém fala mais do que eu, eu fico aqui quieto. Só que acaba a cerveja, bebe logo aí para poder servir a próxima. Enquanto... Vamos lá, o que é a próxima aqui? Já tomou isso? Olha lá, olha lá. Serviu o meu primeiro, enquanto vocês estão aí ainda fazendo o número. Que agora eu vou tomar agora. Vou mostrar para vocês, enquanto... Oversitra, uma cerveja feita, dedicada, colab, qual foi a proposta do... Essa cerveja, ela foi desenvolvida por um grande parceiro, foi o primeiro parceiro que acreditou na Molinares, foi o EAP. Bacana. Nós fizemos um primeiro lote, na ocasião, em julho de 2017, e fomos para o mercado com mil litros. E o EAP foi o primeiro bar que comprou a cerveja e resolveu lançar. E depois eu tive um mês ainda pela frente para oferecer para o mercado, mostrar o trabalho. Legal. Então, surgiu a oportunidade na festa de 11 anos do EAP esse ano. Eu acabei elaborando essa receita e é uma receita... Pô, nós estamos acabando o segundo lote, fizemos dois lotes de 3 mil, estou indo para o terceiro lote. Ela tem uma aceitação não só em São Paulo, mas nós estamos em 15 estados no Brasil hoje e o pessoal sempre me pergunta, eu, Versitra, cadê? Acabou. Muito, muito gostosa mesmo. Muito, muito gostosa. É uma New England IPA, ela tem uma base de aveia e de trigo para dar essa maciez no corpo. São 25 gramas por litro. Eu uso basicamente leite hopping sem o aspecto técnico. Quanto mais para o final da fervura você adiciona lúpulo, mais sabor, menos amargor. Então, a gente se propõe a ter uma cerveja mais saborosa, flavor, né? Bacana. E eu uso muito também lúpulo no Whirlpool Hopping. Quer dizer, depois que acabou a fervura, você tem, a uma determinada temperatura, você tem um desprendimento dos óleos essenciais, né? Que vão dar sabor e aroma. Eu uso até mais do que dry hopping em muitas cervejas. Então, ela permanece ali, né? E essa cerveja é uma cerveja interessante porque é um, é um, é um, algo que eu uso com uma certa frequência. Eu uso uma levedura inglesa, né? Existe um aspecto técnico que é, o lúpulo, ele gruda na levedura, né? E a levedura inglesa, ela tem uma floculação maior. Então, ela tem menos área de contato com o lúpulo. Então, na hora que ela decanta, ela deixa mais óleo no nosso. Por que você usa? Não, não é eu? Eu, não, essa daí eu usei a Fermentis, o S04, né? Aliás, eu gosto muito da Fermentis. A Fermentis é uma levedura guerreira. Sim, guerreirona, sim, sim. Ela é muito guerreira. O S05, muita gente usa. O S04, eu acho que muito menos gente usa. Pra IPA, eu nunca vi. Pra IPA, e eu gosto muito de usar nas minhas IPAs o S04. Mas, só que tem um detalhe, é uma questão técnica, né? Eu, eu fermento a menos de 20 graus pra não ter esterificação. Eu não espero esterificação, né? Aromas e sabores da levedura. Eu quero simplesmente que ela faça isso. Fala um pouquinho da característica da esterificação, porque o nosso público não é majoritariamente cervejador, é público geek. O que a esterificação causa na cerveja, via de regra? O que que é esterificação, né? Isso é uma característica da cerveja ale, né? Acima de uma determinada temperatura, você tem uma reação química que produz aromas e sabores de... de... Frutas. Aromas frutados. No caso aqui, é fruta, né? Então, eu não tô esperando, eu quero que o meu cítrico nessa cerveja venha basicamente do lúpulo. Você quer cortar o processo ali antes da brincadeira da esterificação começar. Exatamente. Então, eu só quero que ela faça isso, que ela, como uma levedora inglesa, ela deixe mais óleo essencial na minha cerveja. Então, ela fica uma cerveja, ela tem uma carga boa de aveia e de trigo, né? Que dá essa maciez na cerveja. A gente tem 25 gramas por litro, né? Que não é pouco. Não é pouco. Foi o que eu falei no começo. Você consegue ter uma cerveja amarga. Onde a galera tá trampando pra fazer New England e fazer ela ficar doce, você faz uma ficar amarga. Então, a ideia do equilíbrio é isso. Tipo, pô, New England, eu sempre falo isso. Daqui a pouco nós vamos olhar pra New England daqui, daqui, dez anos pra frente a gente vai olhar com uma puta vergonha de New England. Eu falo assim, cara, é igual pochete, ombreira, mullet, vai ser igualzinho. Pô, 40 gramas de lúpulo por litro, isso é louco. Tipo, vai ser uma cara, infernalmente cara, assim e tal. E a galera continua vazando porque entra uma disputa de quem usar mais e aí eu uso meio sem saber o que tá usando ou sem ter um controle total só pra falar que tá usando. Ah, sei lá, eu sempre falei isso. Cara, New England pra gente vai ser um puta ponto de vergonha depois de um tempo. A gente vai olhar com bastante vergonha. Essa da New England que nós estamos falando dela. A New England, ela parece simples na sua execução, mas ela não é. É como o Ronaldo tá dizendo, se você exagerar a mão no lúpulo, você tem uma massa vegetal ali que vai ficar incomodando. Ela pega aquilo. Ela pega a garganta e isso é ruim. Não é isso que a gente quer. Nós queremos uma cerveja equilibrada. Você vê, ela tem um bom corpo, uma boa... E nós estamos falando de 35 BU. Não é nada absurdo, mas ela tem uma percepção de equilíbrio interessante. E ela vai... Ela passa a ser parte da nova linha, né? Então, como nós falamos, nós usamos um trabalho de branding que foi sensacional, feito por um publicitário, o Márcio. Adorei o trabalho. Ele foi a mercado conversar com diversas pessoas, né? Stakeholders ali. Já faz o merchan dele, aproveita, não sei. É, é. Ele... É que na verdade ele tem uma agência de publicidade. Ele é um apaixonado por cerveja, gosta da Molinários e topou fazer esse projeto. Ah, bacana, tá bom. E a gente acabou fazendo um trabalho bastante focado que resultou numa mudança de logo, de identidade visual e até das linhas, né? Então, você vai falar, pô, mas eu só faço IPA, tá? Mas eu tenho cinco linhas diferentes. Então, eu tenho a Hopness que passou a ser a Single Hop. A OverCitra é uma delas. Nós estamos lançando no mês que vem a OverCinco e tem as outras que tem... Ali, sim, você tem uma base, a mesma base trocando o lúpulo, mas aí é proposital, né? Eu tenho a Hopper Brain, nós começamos com a Sweet Dry, uma homenagem à minha esposa, né? Que foi uma New England IPA também. A proposta da Hopper Brain é uma cerveja com dois ou mais lúpulos, né? Sendo IPA ou Double IPA, não importa. Nós temos uma terceira linha que passa a se chamar InHopper Trust, porque ele tem que ser o protagonista, mas é uma linha que tem adjuntos. Então, nós vamos fazer... Fizemos agora uma collab com a Cinco Elementos para o Dark Model Day, que é um evento do EAP, dia 12, que é uma cerveja, uma Black Coffee IPA. Então, sempre que entrar uma fruta, um café, ou eu vou lançar uma... Não vou entrar em detalhes porque a gente ainda não anunciou, mas tem uma cerveja feita com levedura selvagem, né? Que é uma IPA. Então, ou seja, qualquer adjunto diferente na cerveja entra na linha InHopper Trust. Nós temos a linha de Specialty, soltamos a Black e a Red IPA. São duas cervejas que eu particularmente gosto muito. Eu também gosto. As duas, as duas. A Black, eu fiquei muito contente quando o Ronaldo falou que queria escolher a Black, porque a Black, para mim, é uma cerveja especial. qual que era a proposta dela? Se você fechar o olho, é uma IPA resinosa. É. Eu só dei coloração para ela, usando um determinado malte no final da fervura. Ponto. Ele não chegou a puxar a tosta. Não puxou a torra. Não puxou o sabor, não. Mas é isso, ele aumenta a distringência, deixa ela um pouco mais seca e aí o lúpulo aparece muito mais. Isso fica sacado. Isso. Muito bom, muito bom. Ficou bem interessante. A Red IPA é uma cerveja que tem como característica, né? Você tem que ter um caramelo, um toffee, etc. Mas quando você põe, você sente isso no aroma. Quando você põe na boca, ela é seca e lúpulada, como uma IPA tem que ser. É isso. Então essa é a quarta linha e a quinta linha são os Collabs. Que nós estamos aí, começamos aí com a Cinco Elementos, essa cerveja que chega essa semana em São Paulo, só vai ter no EAP, porque foi feita para o evento do Dak Moro Day, só tem três barris ali. É, mas é isso. E lá em Fortaleza. E a gente tem, estou programado aí para outras Collabs esse ano ainda, né? Se tudo der certo, estou indo para Minas fazer com um cara que eu acho incrível, fazer umas cervejas incríveis que é o Coalassan. Sim. Vamos fazer duas cervejas agora em agosto, se tudo der certo. Tem já uma programada com a Dogma também. Boa. Usando alguns ingredientes adjuntos aí diferentes, né? Legal. E é isso aí. Bacana. Bom, chegamos no nosso horário. Não, chegamos. Não, calma aí. Eu devia ter começado esse rolê, começado com isso. Então vai. Minha querida Ariane Abdala. Ah, sim, por favor. Fez um livro de um gole só. A história da Embev e a criação da maior cervejaria do mundo. Um livro, está sensacional, sensacional. Porra, uma escrita linda de um jeito muito fácil, muito gostoso de querer continuar lendo. E saiu esses dias aí. Então se você tiver curiosidade em entender um pouco da história, o que fez os caras chegaram de licitão, que não é à toa. A gente pode não gostar, mas tem que respeitar. Não é isso. Não tem como falar de um negócio que é do tamanho desses caras são. E ela contou de um jeito incrível. Tem participação minha, tem participação de um monte de gente do mercado. Realmente, ela fez um trabalho, de novo, já falei milhares de vezes, mas de novo aqui, publicamente, parabéns. E muito sucesso. E vai, tá? Tipo, entre os mais vendidos, já está. E vai continuar mais um tempinho ainda. sucesso, minha queridão. Legal. Serjão, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Fecha aí. Estamos aí. Não, Serjão, daqui a pouco vem falar de outra coisa que traga mais lúpulo, mais amargor. E o rolê dele é esse mesmo, é esse que se não a gente esperar diferente. Mas, cara, enquanto tiver o equilíbrio, a gente está junto e vai estar aí, vai continuar tendo equilíbrio, então está junto por bastante tempo. Obrigadão. Obrigado, Ronaldo. Que venham. Obrigado. Excelente cervejas pela frente para todos nós. E aí, escolha seu copo, escolha a sua cerveja, escolha a sua companhia e vá ser feliz. Não é isso? Mais cerveja, menos frescura. Valeu, gente. É isso aí. Rádio Geek, apaixonados por cerveja.